1, 1, 1, 2, 3 Cheguei no samba, cheguei todo mundo Eu só preciso de alguém para me sentar Quero aprender, quero aprender direito A gente pisa o domínio pra poder mostrar Chega! Oi galera boa! Eu só preciso de alguém para me sentar Eu só preciso de alguém para me sentar Quero aprender, quero aprender direito Agora minha banda vai ficar paradinha E só vocês vão dançar pra ver se alguém aprendeu A banda pode tocar A banda fica paradinha 1, 2, 3 Joga um beijinho pra cima Agora pincha no milho Olha que pincha no milho Olha que pincha no milho A galera perdeu Olha que pincha no milho Da linda madeira A banda foi fakercinna 2, 3 叔footão te abolcal Eu só consigo de alguém para me sentar E a banda vai ficar paradinha Nem deixe meu 위7 Answering 1, 2, 3 Eu já tinha e a banda vai ficar paradinha Que tomando eu josé Hum padrão 4, 4 1, 2, 3 Database que não puisse Vai balançar, vem cá menina, pode me regrinar Tô de bola, hein? Pode... Você é da Nave, você sabe tudo Você aprendeu lá, eu sei da Nave Vambora, três pulinho pro lado direito E três pulinho pro lado esquerdo Tá com a minha lá embaixo, hein? Desse jeito eu vou até amanhã de manhã Não quero nem saber o que vai acontecer Um, dois, treze Bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Joga o dedinho pra cima Joga o dedinho Pode, pensa no me Pisa no me Olha que é pisa no me Pisa no me Olha que é braveira Pisa no me 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 A CIDADE NO BRASIL